Fala galera, beleza? Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo já se inscreve no canal, já deixa o like, tá certo? Pra tá fortalecendo o canal aí, e galera, vou fazer um videozinho rápido, objetivo aí pra vocês, pra gente não perder tempo aí, matar a dúvida aí do pessoal, tá? Essa dúvida eu recebo, galera, todo dia, todo dia tem alguém me mandando mensagem, lá no direct do Instagram, se você não me segue no Instagram, vai lá, ou nos comentários, beleza? Qual que é? Se a manutenção da Ivecon é cara, entendeu? Tem gente falando, pô, é um absurdo, o caminhão vai falhar a família, o pessoal escreve desse jeito, galera, estão lá nos comentários, né? O pessoal fala que é muito caro, que não dá pra ter esse caminhão, que é tudo um absurdo, que, nossa, aí o caminhão desvaloriza e que não sei o que. Galera, a minha experiência aqui, né? Tô com a minha aí quase seis anos. Galera, é um excelente caminhão, tá? É um caminhão parrudo. A manutenção é cara? É caro. É caro. Vou falar pra vocês, ah, não, é de Uno. Não, é caro. E não é só de Iveco. Qualquer outro caminhão que você for comprar vai ser caro. Porque é um caminhão, galera. Entendeu? Não é uma bicicleta, não é o Gol Quadrado, entendeu? Não é, galera. Então, assim, você comprou um caminhão, é manutenção como se fosse carro de luxo. É isso que você tem que entender. Beleza? Então, esteja preparado pra isso. Então, quando você for comprar, fica atento no caminhão que você tá indo comprar. Dá uma olhada, porque depois vai doendo o bolso. Entendeu? Então, respondendo a pergunta. É caro? É caro. Mas é um excelente caminhão. Você foi lá, gastou, arrumou, ficou bom. Não é aqueles carros que você gasta o dinheiro, arruma e daqui a pouco tá quebrado de novo. Não. É um excelente caminhão, mas a manutenção é cara, assim como qualquer outro. Qualquer outro que você for olhar aí. Pega aí, consulta aí. Peça da Iveco com a peça, sei lá, da Sprinter. Vai lá ver se tem diferença de preço. Galera, todos eles são caros. Beleza? É caminhão. Tem que estar consciente disso aí. Então, lembra também na hora de cobrar o frete. Pra não cobrar de graça, pra na hora de quebrar você conseguir arrumar. Beleza? Galera, espero ter ajudado. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like, se inscreve, tamo junto. É nóis. Obrigado. Obrigado. Obrigado.